O DJ Henrique de Ferrar, só de potinho pra alguém que tá no Mandela Meninas, DJ Henrique de Ferrar Pachorra, 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 cuidado pra não morrer, meninas Deixa um pedaço pra mim E se for feia, tu vai mamar Debaixo da mesa Toma caralho, toma Toma caralho, toma Toma caralho, toma Chupa, chupa, lambi, lambi, engole, engole isso tudinho O DJ Henrique de Ferrar, jota por ti pra alguém que tá no mandela Meninas, DJ Henrique de Ferrar É chorro, é chorro né moleque, cuidado pra uma das meninas, deixa um pedaço pra mim E se for feia, tu vai mamar, debaixo da mesa Toma caralho, toma Toma caralho, toma Chupa, chupa, lambi, lambi, engole, engole isso tudinho 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 Toma caralho, funk, pra mim você é o mais pica danado